Jura? Mas desceu Acho que tem um amigo Cadê o 6? Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Ó e tem um amigo Ó Tem um amigo deles aqui velho Tem um cara que tá andando junto aqui comigo Tad Ai ele na construção Ele na construção Torquito Tem gente em cima Cuidado Tem gente em cima Ai tomando pra cima Vagabundo não tô Aqui embaixo Vagabundo ali embaixo Ai ali 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 É sério que o garoto é fazendo aqui Tem uma bala ali Para com essa porra ai meu irmão É a história do mexilhão feio Abrir o ar drop Era uma vez um mexilhão feio Ele era tão feio que todo mundo morreu Acabou Eita Tá chegando Aqui Tá chegando Ah velho Nossa Tem uma gangue pegando Eita tá chegando Aqui Tá chegando Aqui Ah velho Tem uma gangue pegando Tem uma gangue pegando Tem uma gangue pegando Tem uma gangue pegando Tem uma gangue 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 Menor número Sério? Que isso cara? Bom Ele Tá colocando tudo a perder Não Ele não tá fazendo isso Ele tá rushando a equipe Isso Meu Deus N trek E vamos Jovem Wy Jay Ele 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 Tchau, tchau Tchau